Essa, vamos ver se eles conhecem assim A gente ama qualquer força sem para me entrar Vestindo velho da mulher amada A gente ama aquele destino Eu não vi vocês, segura, vai lá A gente ama qualquer coisa sem para me entrar E você que é assim, te partindo, eu pego assim Com o bicho de daleza, o meu pai Nacho Ele vem do nosso amor e me dão A gente ama esse amor Palmas para o nosso Deus!